O sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa Alpe Mortes, pra você participar tem um link aí no comentário fixado. E aí galera, beleza? Seguinte, hoje nós vamos dar uma olhada aí em todos os inventários dos jogadores da Fúria. Então vamos ver se tem skins raras, vamos ver o que é que eles escondem aí dentro do inventário deles. Lembrando que algumas dessas skins foram emprestadas, ou de amigos, ou enfim, de fãs, então nem todas são skins deles. Mas não tem como eu saber sobre todas, então eu não vou nem comentar. E nem comentar também muito sobre o preço das skins. Esse aqui é um vídeo mais sobre skins belas pra se usar aí, no cenário profissional, no cenário competitivo, e não muito a respeito de skins que podem valorizar, etc. Simplesmente vamos ver aí como é que tá o inventário desses caras, porque eles representam muita gente. E o cenário de skins também é um cenário muito grande, então é muito bacana ver alguns pro players com skins high tier. Aí galera, o link tá na descrição, dá até 15% de bônus na hora de depositar. Então usa ele aí pra depositar no Skin Club, é nóis, acabou. O primeiro inventário que a gente vai analisar é o inventário do Henrique. Vamos ver o que a gente tem dentro do envi dele. Eu vou sempre começar na última página, pra gente saber quais são as skins mais antigas que eles têm aí há bastante tempo. Começamos já aí com uma Case Hardened StatTrack. Essa aqui tem aí o adesivo do Lucas. Olha só que bacana. E esse adesivo dourado, de vez de passagem, é muito foda. Vários adesivos aí que são importantes pra ele, com certeza, né? Da SK, da Rando Tribes e do Fer também, não sei o que tem adesivo do Fer aqui, mas tem. E olha o contador StatTrack. Será que tem Q no negócio? Imagina, pouquinho. Temos aqui também uma M4A4 Asimov. Colou uns adesivos interessantes também. Esse aqui é um adesivo bem bonito, né? Esse de Boston 2018. E ele fez um combo bacana aí dos gêmeos. É legal que a gente vai ver várias skins temáticas. E agora eu entendo também por que o Gaules fez aquilo. Parece que eles já tinham essa tradição, né? Ele e o Lucas de fazer, tipo, esse negócio. Colar adesivos deles próprios nas skins e ficar, tipo, uma skin diferenciada. Eu acho essa USP muito linda. Com certeza é a play skin aí dele pra USP. E, mano, muito bonita, de verdade. Chegamos numa página interessante. E bom que como a gente não tá falando de preço e tals, Vamos mais contemplar as skins, os crafts, e não os preços. Ele tem uma Dragon Lore, tipo, Souvenirs, que eu achei interessante. Meio que tá desgastada. Se fossem quatro adesivos dourados, ia ficar muito insano. Mas, enfim, tem três adesivos dele. Dois são dourados. E esse no escopo aqui ficou muito bonito, mano. Tô achando mais e mais bonito, cada vez mais, esses adesivos dourados. Ó, aqui a gente tem uma Fire Ice, mano. Isso aqui é lindo. Uma Karambit Marble Fade com float 0.02, tá? E olha só que beleza. Karambit Fire Ice. Bastante vermelho. É claro que não é o melhor pattern possível, tá? Que tem um pouco mais de vermelho que esse. Mas, é uma faca muito bonita. E eu acho que realmente é um dos patterns mais bonitos que já foram descobertos aí, esse Fire Ice. Bom, passando aqui pras páginas mais recentes. Vamos ver o que que ele tem de novo. Olha só o que que apareceu no inventário dele. Essa Hal, eu já mostrei pra vocês, hein? Ó, essa Hal aqui é uma Hal muito da bonita. Quem lembra onde eu já mostrei, deixa aí embaixo nos comentários. E é uma Hal que tá aí, Minimal Rear, né? E, tipo, tem uns adesivos bem interessantes. Um Howling Down aqui atrás. Um Eye by Power. E dois Crown Foils. Um craft bem louco, cheio de adesivo. A gente também tem aqui no inventário dele uma Butterfly Ruby. E eu já falei pra vocês também a respeito dessa Butterfly Ruby. Agora acho que já faz mais sentido pra vocês da onde que vieram essas skins, né? Essa aqui era a Butterfly Ruby do Saulo. E agora, do Gaules. Vou até procurar aqui no inventário do Gaules. Com certeza é a dele, porque está faltando uma Ruby. Então, Gaules mandando uns itens interessantes aqui pro inventário do Henrique. E essa daqui é a skin mais louca de todas, é claro. Que eu falei no vídeo lá que o Gaules tem que ser parado. E ele tá fazendo cada vez mais loucura. Tem mais loucuras que ele já fez aí. Enfim, essa daqui foi uma delas, né? Esse adesivo dourado aí nessa Prince. Que existem, tipo, três idênticas com o mesmo float. E uma veio parar aqui na mão de um dos gêmeos. Pra finalizar aqui o inventário dele, a gente também tem uma luva. Essa luva Crimson Weave, que eu acho muito legal. Tá com float bom, 0.16, quase minimal wear. E, tipo, fica muito boa aí com as facas que ele tem. A Butterfly e também a Fire Eyes. Concluímos já o primeiro inventário. Vamos pro segundo, que é o inventário do arte. Vou fazer a mesma coisa. Vamos aqui da última página em diante. E vamos atrás só de skins, tá? E skins raras. Não vamos olhar mais nada. Tipo, nem adesivo, nem troféu, nem nada. Vamos olhar só as skins aqui, que é o que a gente gosta. Ó, achei já uma coisa interessante, que é uma luva vice. Essa luva aí, que deu uma valorizada. Essa não tá com float muito bom, mas, de qualquer jeito, é uma luva vice. É muito bonita. Com certeza, ele faz o kit aqui, Neon Rider e Neon Rider, né? Com essa luva vice. Fica muito bonito, sem dúvida. Essa USP Cortex também é outra USP que combina com essa luva. Então, eu acho que o inventário dele aqui, no começo, tá baseado na luva. Chegando aqui, já mais no começo do inventário dele, vamos ver o que a gente vai encontrar. Ó, na segunda página, achamos uma faca muito bonita. 0.00. Uma baioneta Doppler Phase 2. Eu não tenho certeza se isso aqui é Pink Galaxy, só de bater o olho. Mas, é muito bonita, de qualquer jeito. Se for Pink Galaxy, deixe nos comentários que eu quero saber. Passando aqui pra primeira página. Ele tem uma Delore, olha só. E essa aqui tem adesivo raro. Essa aqui que é uma Delore Minimal Wear 0.09. E tem um Clan Mystic Rollo no Scope. Esse aqui é um adesivo muito bonito. A gente não tá falando de preço, então não vou falar quanto que ele vale. Mas, tem vários vídeos aí no canal que eu falo sobre os preços de adesivos. Inclusive, um vídeo que eu postei ontem, então, confere. Tem também aqui um adesivo da Fúria. Aquele que, tipo, dá pra raspar o fundo e fica só louco. Acho muito massa. Tem um adesivo dele dourado e também outro do QNS. Muito legal esse craft. Vamos dar uma olhada agora no inventário do Yuri. Vamos ver o que a gente acha lá dentro. Vamos lá, começando aqui das skins mais antigas. LOL, ele colou uns adesivos na AK. Tá indoido pra tudo, né? Colou uns adesivos dele próprio na AK sem skin. E raspou o fundo, beleza. Ó, já começamos aqui com uma USP que eu usei por muito tempo. Que é a QConform de StatTrak. Fluxo dessa aqui, tá padrão. Factory New. E é uma USP muito bonita. Tem bastante Q, olha só. Usou bastante. Do lado dela, temos uma Pérola aqui, mano. Uma skin muito top. Uma HAL Factory New StatTrak 0.03. Caramba, se ele pegou esse skin aqui há bastante tempo. Ó, tem 6 mil kills. Então ele pegou bastante tempo. Ele tá segurando e valorizou bastante na mão dele, mano. Muitos tonks. Logo depois, temos também uma Fire Serpent, mano. Também StatTrak Factor New. Maniuri sabe comprar skin, velho. 28 mil kills. Ou seja, tá com ele há muito tempo. Significa que ele comprou muito barata há bastante tempo atrás e valorizou bastante. Porque é uma skin High Tear. E tipo, é a AK-47 mais cara que tem. Muitos tonks também, mano. Eu não gosto muito dessa AK. Sei lá, não acho ela tão bonita assim. Mas eu já estive no inventário por muito tempo. E tipo, valorizou bastante na minha mão. Depois eu vendi. Vale a pena ter uma skin dessa no inventário. Porque é uma skin que valoriza sempre. Temos aqui uma AK-47 Hardness StatTrak. E não tem nada de mais. Tem bastante azul aqui no Paint. Mas não tem nada de mais. Desert Go Blaze. Uma Diggle que tipo, na minha opinião, é a mais fera que todas. Uma Diggle que, na minha opinião, é a mais fera de todas, né. Não tem nenhuma melhor que ela. Então, muito bem feito também. 0.01. Flow de baixo. Valorizou bastante. Chegamos aqui na primeira página. Onde a gente tem uma luva. Crimson Kimono. Eu vou torcer pra que tenha bastante vermelho. Momento da verdade. Vamos ver. Caramba, tem muito vermelho, mano. Isso é muito bom. E dá pra olhar também ali. Na uma vermelha. Tem bastante vermelho. E inclusive, tipo, eu acho que é um tier muito top. Deixa eu dar uma olhada aqui no pattern. 9.55. Infelizmente, a placa da Torture aqui tá tipo, toda rasgada. O E aqui, vocês conseguem perceber? O que é um pouco triste. Se a gente for comparar aqui com a minha, que é 0.13. Olha como é que tá bem mais bonitinho aqui a Torture, tá ligado? E também tem mais ou menos o mesmo tanto de vermelho. Então, eu vou chutar aqui a dele. Deve ser tier 3. Deu uma checada básica. Aqui, na verdade, é tier 4. Mas é uma luva muito bonita. E tem bastante vermelho. Então, top demais. E pra completar a coleção dele, a gente tem aqui uma caramba de fade. 0.00. E vamos dar uma olhada no fade. Vamos ver se ele escolhe bem as skins. O Corner tá muito bom, é uma Pixel Corner. Mas o fade não tá bom não, velho. Bem pouco fade. Tudo bem, não tem problema não. O Corner compensa, vai. Vamos passar agora pro inventário do Vini. Olha, aqui a gente não tem muita coisa não. Pelo menos não no começo. Vamos dar uma olhada um pouco mais recente, né? O que a gente vai encontrar aqui. Tem uma Vulcan. Olha só. Uma K47 Vulcan. Bonita. Passando pra página 2, não tem nada. Na página 1, a gente tem uma Alp Capilare. Que é uma Alp bonita. Temos aqui uma USP Guardian StatTrak. Tem essa Mag 7 Justice também. Skin muito bonita. Fiz um vídeo esses dias falando sobre essas skins da Two Minds. E na primeira página acaba aí. Como assim, velho? Vamos mandar umas skins aqui pro Vini, pessoal. Vamos enviar umas skins aí. Vou adicionar ele agora aqui como amigo. Se ele me aceitar, eu envio umas skins aí pra ele jogar. Umas skins minhas emprestadas. Tá faltando umas skinzinhas aqui, mano. Pra chegar arregaçando todo mundo. Comenta aí embaixo qual skin você quer que eu empresta aí do meu inventário. Pra algum player profissional. Inclusive pro Vini, se ele tiver afim de uma skin bacana. E vamos ver agora o inventário do Cacerato. Pra finalizar. Esse aqui é um inventário que tem apenas duas páginas. O resto tá bem analisado aqui em uma Storage Unit. Fica melhor pra gente analisar aí e tals. Valeu, Cacerato. Já deu uma ajuda aí pra gente. Ó, temos aí uma APD 50 Murders. Eu acho essa skin muito bonita. Por isso que eu tô mostrando. Realmente é uma skin linda. Nessa segunda página também tem essa Lightning Strike aqui. Com adesivo do Reni no escopo. Mas vamos pra que interessa, bora. Página 1. Aqui tem várias coisas maneiras. Temos uma faquinha. Uma Butterfly Slaughter. Tem um pattern interessante, velho. Bacana, bacana. Temos uma K47 Case Hardened. Essa aqui, ó. Tá com um crown na madeira. E uns outros adesivos meio aleatórios. Uspsarx. Né? Muito bonita. Pai, StatTrak. Adesivão do Codezeiro e da SK. Ump Blaze. Na minha opinião. A Ump mais bonita aqui tem. 0.00. Floatzinho bom. Ele tá também com uma Gangneer. Essa aqui eu já vi antes. Essa Gangneer já ficou no inventário do Gaulês um tempo. Agora tá no inventário do Cacerato. Muito bonita. 4Kto 2015. Holográfico. Muito massa. Temos aqui também uma Marble Fade. Que tá com a name tag do Zippel. LOL. Uma Marble Fade bonitinha. 0.00. Enfim. Bonita, bonita. Temos aqui uma K47 Fine Serpent StatTrak Factory New. Com crown foil. Inclusive tem um vídeo do dono desse inventário aí no canal. Gostei. Pra vocês. Muito top o vídeo. Temos aqui também uma Headline. Com três furos holográficos. Cadê o quarto aqui, minha gente? Bora colar. Tem uma luvinha aí que combina com uma faca rubi ou slaughter. Fica massa. Uma Desert Eagle Blaze que não pode faltar. E a skin mais cara do inventário dele. Que é essa M4A4 Asimov. Que tem quatro Virtus Pro holográficos. Se não me engano essa skin aqui é de um amigo meu. Emprestou aí pro Cacerato. E ele não é brasileiro. Ele é gringo. Quatro adesivos. Cato. 2014. Holográficos. Muito massa. A gente já não tá falando de preço. Então eu não vou comentar. Mas essa skin aqui é bem cara. Pode ter certeza. E com isso encerramos a coleção. Espero que vocês tenham gostado. Deixem nos comentários o próximo time que eu posso fazer um vídeo assim. Com cinco jogadores mostrando o inventário deles. E não esquece de deixar um like. E se inscrever aí no canal se você é novo por aqui. Tamo junto. E a gente se vê no próximo vídeo. Falou.